Música Ah, vai assistir filme pela primeira vez, é isso? Você nunca entrou no cinema? Mas você já apareceu no cinema na homenagem da mãe, não apareceu? Não! Apareceu sim, olha aí pessoal, você fez nascer a melhor parte de mim. Mamãe, te amo! Viu como você já apareceu no cinema? Você tem que ir com pipoca? Vamos lá? Vamos, vamos! Você vai ver a caminha, que tamanho do jovem é? É maior ou menor? Música Gostou? Gostei! Olha o tamanho da tela! É igual um triângulo! É um retângulo! É um retângulo! Viu? Gostou? O que você vai assistir? Que filme você vai assistir? O Homem-Aranha! É, você gosta? Sim! Vamos lá então? Três horas depois... Sono? O que você achou do cinema? Chato! Por que chato? Você dormiu, você ficou com sono, né? Não é isso? Você não gostou do cinema? Ah, mas tava legal o filme da Marranha! Eu vi você assistindo, é que você cansou, não foi? Qual filme você quer assistir no cinema agora? Meu favorito malvado 3! Como que é? Meu favorito malvado 3! Não é meu malvado favorito 3? Mas daí você não vai dormir? Hum? Não vai dormir? Certeza que não vai dormir? A primeira experiência do Gabriel no cinema... Mas foi legal! Ele dormiu metade do filme... Mas tá... Saiba que ao seu lado, eu me sinto um verdadeiro super-hóper. Pois você é a minha mulher maravilha. Agora você acredita? Boa noite!